Hoje o Porto é o maior projeto de revitalização urbana do Brasil. Cada vez mais iniciativas proporcionam o progresso social e econômico da região. Grandes instalações como o Hub Tecnológico Porto Mara Valley, com atuação direta do IMPA, transformarão o Rio na capital da inovação, reunindo startups, investidores e corporações. A mobilidade ganha cada vez mais força, com a breve inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, que integra BRT, VLT e diversas linhas de ônibus. E a Cury, pioneira nesta renovação, segue dando continuidade aos projetos da Prefeitura para criar novos cenários. Surgem novos pontos turísticos, como o projeto Ramblas, O parque urbano que Santo Cristo ganhará até o final do ano e conecta as principais ruas do Porto. Serão 12.353 metros quadrados de Ramblas, com 6.514 metros quadrados construídos pela Cury. Intervenções artísticas ganham vida, como os painéis do geógrafo Milton Santos, o Distrito de Arte do Porto e os murais na Rodrigues Alves. E locais históricos e culturais estão sendo reformados, como a Praça Santo Cristo. Tudo para a comodidade de quem visita e, principalmente, habita esta região. Já são quase 5 mil unidades em construção nos empreendimentos residenciais da Cury, com previsão de quase 20 mil novos moradores. E com o andamento de novos projetos da Cury Construtora, cada vez mais pessoas terão a oportunidade de morar na região. Para acompanhar esta evolução, a Cury está desenvolvendo um app para uso local exclusivo, Conexão Porto, que interliga moradores, prestadores de serviços, comerciantes, eventos e cultura local. O que era uma aposta se consolidou. Hoje, a transformação do Porto Maravilha é uma realidade. E um grande orgulho para todo o Rio de Janeiro. E um grande orgulho para todo o Rio de Janeiro.